Sempre, sempre com você! Ação da movimentação aqui Auto Peças O Julim Peças e acessórios, olha lá Eles deram outra paradinha aqui Aqui também ainda é baixa fria, Juli? Baixa fria Eles sempre dão essa parada aqui Só o que mora fora, né? Gosta de assistir Ele parou aqui, tem uma comidinha geralmente gostosa Aqui Ainda é baixa fria E Peça a Deus Que tudo venha a acontecer sobre nós Vê tudo de bom Começa assim Uma paradinha aqui na igreja Santificado seja o vosso nome Venha nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim da terra como no céu Ao pão nosso de cada dia Nos dai hoje perdoai Nossas alfesas Assim como nós perdoamos Aqueles teus pedidos E não deixei Maravilha aqui na frente da igreja Amém Ave Maria Cheio de graça O Senhor é convosco Pedido em vós, Jesus e as mulheres Pedido em vós, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Ó Gai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Quem tem que sair em vós Dá mais um grito Obrigado, obrigado meu povo Obrigado, obrigado A partir de agora a gente vai dergolar Outra parada que eles deram aqui para fazer A tradicional oração em frente Geralmente Geralmente em frente as igrejas Eles param e fazem oração Eu tenho muito cuidado Eu tenho muito cuidado Porque eu não confio passar na traseira de cavalo Eu tenho que estar atento aqui na frente e atrás Porque pode vir um cavalo por trás E é um animal, né? Animal não tem... Ele sabe qual é a reação Tô vendo outra aqui Tem uns que chegam tarde Aqui na Baixa Fria Vou mostrar aqui para vocês Ali o Julinho O Julinho cumprimentando Fala, garoto Julinho foi vereador É líder político É empresário É um cara muito querido, né? Sempre patrocina Eles ter vindo o apoio Entenderam uma paradinha ali no mar Estão aqui mostrando aqui E aí a Cavalgada, tá gostando aí? É ótimo, tá maravilhoso E esse apoio do Julinho é importante para vocês? É importante, é importante É a Cavalgada maravilhosa É bem importante demais Estou convidando a Vaquerana Para o dia 17 de setembro Para a Cavalgada Fornão Ferreira Na Vaquerana Aonde é? Na Vase dos Espinhos Dia 17 de setembro Julinho está aqui Nós vamos estar lá Vamos lá Saiu o Julinho Dia 17 de setembro Na Vase dos Espinhos Teremos mais um Eu vou pegar por aqui Tem um cavalo de asa aí Eu não confio em passar atrás dos cavalos Porque eles nunca sabem qual é a reação Aí eu fico aqui Observando Observam Galera ali parou para tomar um azinha Beber água, beber bebida alcoólica Comer também, eles comem E é essa a movimentação A Cavalgada A Cavalgada Aqui na nossa região Jura que está cada dia mais Fortalecida E o Julinho Fomentando ali os Os rapazes ali Grande Julinho É só avisando para vocês Que ainda tem a fruta da Cavalgada Só R$40,00 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 Boa Boa E aí Você é presente aqui? E aqui a gente vai mostrando Movimentação de mais uma Cavalgada aqui na Baixa Fria Na região rural de Guaraciaba do Norte Ali uma menina ali Muito bonita Atenção para a perna de Guaraciaba do Norte Vem participar Na segunda Cavalgada Dos amigos Vem se juntar conosco Na segunda Cavalgada Dos amigos É a segunda Cavalgada Dos amigos Juraci, Juli L A rainha da Cavalgada Ali A rainha da Cavalgada Ali presente Na hora que a gente parar Nós vamos tentar conversar com ela E a presença das mulheres Vai ficando cada vez mais frequente Na cultura da Cavalgada É muito importante Porque não é uma Uma cultura Frequentada só por homens A gente observa que tem até crianças também Vem 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 Se a gente encontra o Leandra Boyador Por aqui Se a gente fala com o Leandra Boyador Pra conversar com ele Sobre esse momento importante aqui Acavalgada Aqui ó E a presença de várias pessoas Crianças também E quando você compartilha Você nos ajuda Se inscrevendo Opa Se inscrevendo no canal também É muito importante Muito importante Leandrão aqui É um dos melhores locutores do estado do Ceará É também cantador Repentista E é o poeta de primeira Leandro, a importância desse evento Você caveu no Piauí hoje Mas não para a luta Uma cavalgada chama outra O Julinho está dando esse apoio Fala sobre esse apoio Leandro É muito importante a sua palavra É esse povo Júnior Ximene A gente só tem a agradecer A todo o povo que está participando Primeiramente A Deus O povo que participa Os organizadores pelo convite A festa está maravilhosa E essa cultura Começou um certo tempo E só tem Graças a Deus Cada dia crescendo Aumentando Que é a cavalgada A festa do raqueiro Que vocês sabem Que envolve muito Isso gera renda Para o nosso município Para o nosso sítio Para todas Se diverte Isso é tudo de bom Para a gente É brincar em cavalgada Unido Cavalgar É a coisa mais linda Que tem Quem não gosta de cavalgada Não gosta mais de ninguém Como diz a história E São Leandro da Boiador Estou por aqui Brincando Cheguei no Piauí agora Faço o verso Faço o repete Estou um pouco com a garganta Mas daqui a pouco A gente piora Tem que beber muita água Não é Leandro Manda aqui água Uma cervejinha Para a gente melhorar E o apoio do Julinho Tem sido realmente marcante Julinho da Sucata Também a gente agradece Pelo apoio O Julinho É uma pessoa fundamental Nas festas Porque ele apoia Não só apoia Ele é de dentro da festa O grande Leandro Aboiador O nosso poeta Está cuidando da garganta Que ele ontem participou Lá em Pedro II Foi uma grande Foi grande Grande cavalgada Em Pedro II O Leandro é conhecido Não só no Ceará Mas fora do Ceará também Quem quiser contratar O Leandro Ele é daqui de Guaraciaba É só procurá-lo Mostrar ali As mulheres Cada vez mais participando Deixa ela descer Para eu entrevistar ela Você é de Guaraciaba mesmo? Você gosta? Participa de todas? Seu nome? Tem atriz Mora em Guaraciaba Aí Bia Obrigado Bia Aí a Beatriz Que participa Presença marcante Das mulheres É muito importante Tá gostando aí? Tá bom demais Aí o mina A gente mostra por outro ângulo aqui Os cavalos aqui dão uma descansadazinha Uma repousada Que é muito importante o repouso Ali eles estão tomando uma descansadinha A gente mostra ali por dentro Por outro ângulo Mostrando aqui para vocês Com exclusividade no canal Júnior Chimenez Um milhão de amigos No Youtube Aqui no espaço Aqui no bar Que você vai só observar E agora meio-dia E eles aproveitam para almoçar também Um milhão de amigos ین